Características do conto O conto necessita de tensão, ritmo, o imprevisto dentro dos parâmetros previstos, unidade, compactação, concisão, conflito, início, meio e fim. O passado e o futuro têm significado menor. O flashback pode acontecer, mas só se absolutamente necessário, mesmo assim, da forma mais curta possível. O conto é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Os historiadores afirmam que os ancestrais do conto são mitos e lendas. Em termos de forma, o conto possui expressão ou linguagem, mas os elementos concretos e estruturados com as palavras e as frases, Seu conteúdo é imaterial, fixado e arregado pela fama. São as personagens, suas ações e histórias.